Desde a Grécia Antiga, mas até mesmo antes, o ser humano busca responder a seguinte pergunta. Quem somos nós e por que nós fazemos o que fazemos? Desde então você consegue encontrar várias respostas, como por exemplo, somos aquilo que comemos. Então somos aquilo que comemos porque a minha alimentação vai mudar a maneira como eu penso, como eu sinto e o que eu faço. Mas você também consegue encontrar outras respostas que você já deve ter ouvido falar, como por exemplo, somos a nossa genética, somos aquilo que pensamos, somos o que acreditamos, somos o que fazemos ou então somos a nossa personalidade. Mas de acordo com a ciência, qual que seria a resposta mais correta? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. E pra você que me conhece, meu nome é Gustavo, sou criador de todo o conteúdo aqui do canal Faculdade da Vida, que posta 2 vídeos novos por semana. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho porque é de graça, me ajuda demais e não leva nem 5 segundos pra você. Então, sem mais enrolação, bora aprender. Antes de explicar pra você qual que seria a melhor resposta na visão científica, eu quero que você traga a sua resposta de acordo com a sua visão. Então, primeiramente, eu vou contar uma história e você vai responder por que esse cara se comportou dessa forma. Então imagina que nós estamos aqui nessa cena, o João. João tem sua namorada, Maria, e os dois vão pra uma festa com amigos. Eles se conhecem, conhecem os amigos ali. Então, eles vão pra essa festa juntos e tá tudo bem ali, eles estão se divertindo. Mas de repente, um homem desconhecido que eles não conhecem, começa ali a flertar com a Maria. Começa a olhar pra ela, começa a pedir o número dela. E o João, ele fica muito bravo nesse momento, ele vai até esse rapaz, ele começa a conversar, mas de repente ele vai lá e parte pra agressividade. Ele dá um soco nesse homem. A pergunta que eu faço pra você é, por que João se comportou dessa forma? Por que João foi agressivo nesse momento? João poderia conversar, João poderia ter ido embora, João poderia ter ignorado porque ele sabia que não ia acontecer nada naquele momento. Mas João decidiu partir pra agressividade. Por que ele partiu pra agressividade? E aí você pode trazer diversas respostas, como por exemplo, ele estava pensando coisas e pensamentos, que levam a ação, que levam a resultados. Ou então, ele estava num momento mais nervoso, porque pode ser que ele tenha passado por um dia estressante. Ou então, a sua alimentação estava desregulada, por que João fez isso? E agora eu quero trazer diversas respostas na visão da ciência. A primeira resposta que a gente pode dar aqui, que é científica, que é embasada cientificamente, é a questão da genética. Então, posso falar primeiro, por exemplo, que mamíferos machos possuem tendência genética para agressividade, e isso você consegue ver em qualquer mamífero. Nós humanos somos animais, somos mamíferos, então a gente também carrega essa genética, os machos carregam essa genética de agressividade, quando eles se sentem ameaçados, quando eles estão ali defendendo um tipo de território, ou simplesmente eles se sentem incomodados. A segunda possível resposta que eu posso dar, com base na ciência também, é sobre a personalidade de João. Eu posso falar que o João, ele tinha um baixo nível de amabilidade, isso é da teoria dos 5 canos atrás da personalidade, já gravei um outro vídeo aqui, vou deixar o card aqui acima. Mas basicamente eu estou dizendo aqui, que o João, ele tem uma personalidade que inclina ele a mais conflitos, a mais ir pra frente, a agressividade, a colocar uma barreira e falar, daqui você não passa, certo? Então eu posso explicar também esse comportamento do João, com base na personalidade. Outra possível resposta que eu posso trazer, também com base na ciência, é da neurociência. Eu posso trazer uma resposta neurofisiológica. Nesse momento, quando o João se encontrou nesse momento, quando ele estava com aquelas emoções à flor da pele, ele teve uma coisa chamada sequestro da amígdala. Um efeito chamado sequestro da amígdala, onde basicamente a amígdala dele é atifada, o seu córtex prafrontal, que é responsável por esse autocontrole, ele foi inibido e ele teve esse comportamento mais agressivo. E só depois pensou que ele não deveria ter feito aquilo. Mais uma resposta behaviorista agora, também baseada em ciência. Eu posso dizer que, na verdade, o João, desde a infância dele, ele sofria muito bullying, ele via o seu pai batendo na sua mãe, ele vivia um momento muito ruim na infância. E a única vez que ele conseguiu se mostrar, se defender e colocar uma barreira de respeito naqueles momentos na escola, em casa, é quando ele foi um pouco mais agressivo. Então ele estava ali na escola e ele aprendeu que quando ele era mais agressivo, que quando ele xingava, que quando ele batia naquelas pessoas que faziam bullying com ele, ele conseguia colocar uma barreira de respeito naquele momento, pelo menos acabar com aquele sofrimento. E aí, isso permaneceu durante toda a sua vida, ele aprendeu isso, ele desenvolveu isso e por isso ele se comporta assim, dessa forma. Essa é uma resposta também científica, que ela está correta, ela é científica, mas talvez ela não explique tudo, assim como nem a genética, nem a personalidade, nem a neurofisiologia sozinhas. E por fim, uma última resposta que eu posso trazer também na visão científica é antropológica. Eu posso dizer que nossa sociedade, em geral, tem uma cultura que muito tempo estimula o homem a ser um pouco mais agressivo. A gente tem essa visão do homem mais agressivo, do homem que quando ele se sente ameaçado, que quando ele está em conflito, ele parte pra briga, tá? Então entenda aqui que a gente tem várias respostas. Antropológica, behaviorista, neurofisiológica, da personalidade, da teoria dos cinco grandes traços da personalidade, da genética. E todas as respostas, elas estão corretas, elas têm embasamento científico, mas entenda que elas sozinhas, de maneira isolada, talvez não sejam a melhor resposta. Mas aí você vai perguntar, tá bom, Gustavo, mas se você pudesse me nomear uma resposta que seria a melhor de todas, qual seria? Seria a genética, que fala que os mamíferos magos possuem essa inclinação genética pra agressividade? Seria a da personalidade, porque o João, ele tem essa personalidade com menor nível de amabilidade, isso leva a ele comportamentos mais combativos? Ou então behaviorista, neurofisiológica, antropológica, qual que seria a resposta mais aceita pela ciência hoje? Eu quero que você entenda que quando a gente fala de ser humano, quem somos nós e por que nós fazemos o que fazemos, nunca haverá uma resposta certa e sim um conjunto de respostas que são cientificamente comprovadas. Então, você é sim influenciado pela sua genética, você é sim influenciado pela sua personalidade, pelo que você vê, suas experiências, de acordo com a visão behaviorista. Você tem uma resposta neurofisiológica e você tem uma resposta antropológica e várias outras respostas que também são comprovadas cientificamente. Mas eu não posso dizer pra você que você é 10% genética, que você é 20% personalidade, afinal você é um todo, você é uma coisa só. Então, quando nós falamos em seres humanos e por que, quem nós somos e por que fazemos o que fazemos, não existe uma resposta única e você trazer uma resposta única vai trazer diversos problemas que eu já vou falar o porquê, tá bom? Mas entenda só, uma pessoa é uma pessoa só, com vários níveis de análise. Então, eu sou um pouco de genética, eu sou um pouco de personalidade, eu sou aquilo que eu vivi, eu sou aquilo que eu tô pensando, eu sou aquilo que meu cérebro está fazendo eu sentir, fazendo eu pensar, eu sou tudo isso junto em uma coisa só. Entenda então que dentro do nosso corpo, do nosso comportamento, a gente não tem realmente uma separação. Não existe, por exemplo, no seu cérebro, uma área pra genética, uma área pro comportamento social, uma área pra você se comportar de acordo com a sua personalidade, não existe isso. No nosso corpo e por que fazemos, é tudo uma coisa só, tudo um amaranhado de várias coisas. Só que a gente acaba dividindo por questão didática, porque é importante assim que a gente tenha uma divisão daquele profissional que vai estudar apenas a genética, daquele profissional que vai estudar apenas a personalidade. Ele se aprofunda naquilo e ele se torna um especialista que vai contribuir pra todo mundo, certo? O problema vai ser quando você se agarra a uma coisa só, se agarra a apenas uma teoria, uma explicação e acha que todo mundo e todos podem ser explicados com base nessa única visão, certo? Isso vai trazer diversos problemas que eu vou explicar pra você agora. E pra explicar o problema de você ter uma única visão e tentar explicar o comportamento humano, todo o comportamento humano com base nessa única visão, eu quero contar três grandes histórias aqui de três homens que talvez você conheça. O primeiro é o Conrad Lorenz. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1973 pelos seus estudos sobre o comportamento animal e etologia, certo? Então, pro Conrad, a genética poderia explicar tudo. Ele poderia dizer, por exemplo, que você tem um comportamento mais agressivo porque você carrega essa genética com você. Que você tem, por exemplo, uma doença, uma doença de Alzheimer, porque você carregava essa predisposição genética. Então, pro Conrad, tudo era explicado pela genética. Então, ele era apaixonado, ele era fissurado por explicar tudo pela única visão, que é a genética. Ela é comprovada cientificamente, sim, ela é comprovada, mas sozinha ela não pode responder tudo. E, por causa dessa visão dele, o que acabou acontecendo? O Conrad acabou apoiando a eugenia do nazismo, porque se ele apreciava apenas essa genética, então ele entendia que existiam, entre aspas, raças melhores, raças piores dentro da humanidade, certo? Então, veja o problema e o perigo de você ter essa única visão. A segunda história que eu quero contar pra você é do John Watson, que foi um grande psicólogo estadunidense e um dos fundadores do behaviorismo. Para o John Watson, ele era fascinado nessa questão, nessa teoria do behaviorismo, e para ele, você poderia transformar qualquer pessoa em qualquer coisa. De acordo com a teoria dele, nós nascemos em uma folha em branco. Então, se você desse pra ele uma criança do Brasil, dos Estados Unidos, da Índia, do Japão, com diferentes rendas, não importa, ele diria que ele conseguiria transformar qualquer pessoa ali em qualquer coisa que ele quisesse, como, por exemplo, um grande juiz, um jogador de futebol, um jogador de basquete, um vendedor, ou até mesmo um indigo. Então, pra John, a gente nascia com uma folha em branco. O problema é que a gente sabe muito bem, muito bem documentado hoje, que nós não nascemos em uma folha em branco. Nós temos a questão da genética, e até mesmo a nossa personalidade, por mais que ela seja, sim, desenvolvida mais ao longo da nossa infância, ao longo da nossa juventude, ela também traz cerca de 50% de questão genética, certo? Então, você se comporta como você se comporta também, muito influenciado pela sua predisposição genética. Ou seja, essa questão de você falar que qualquer pessoa pode se transformar em qualquer coisa que quiser, é uma grande mentira. E veja mais um problema aqui de você ter uma única visão, no caso do John Watson, que apenas acreditava e tinha uma única visão de explicar todo o comportamento humano com base na visão behaviorista. Que ela está certa, ela está cientificamente comprovada, mas sozinha ela é um grande perigo também. E por fim, eu quero contar a história do Egas Moniz, que foi um médico neurocirurgião, que acreditava que todo o comportamento humano poderia ser explicado pelas conexões neurais. Então, de acordo com o Egas Moniz, se você estava se comportando, tendo um comportamento que você não queria, agressivo, tendo o hábito que você não queria, é porque você tinha um certo desarranjo no seu cérebro, é porque você tinha conexões neurais que te levavam a esse comportamento, e se você mudasse essas conexões, esses arranjos que você tinha no seu cérebro, você mudava o seu comportamento. A partir daí, ele criou uma cirurgia que foi conhecida como lobotomia frontal, que tinha o objetivo de você reduzir esses comportamentos agressivos em pacientes que eram mais agressivos. Acontece que isso começou a trazer diversas consequências. As pessoas que começaram a fazer essa lobotomia frontal se transformavam literalmente em pessoas como se fossem um zumbi, certo? Porque a gente sabe que essa lobotomia frontal, basicamente o que ele ia fazer, de forma bem resumida aqui, é pegar a sua parte frontal do cérebro, o seu córtex pré-frontal, e dar uma desconectada do restante do seu cérebro. E o córtex pré-frontal vai estar intimamente relacionado ao autocontrole, ao pensamento crítico, ao foco, à concentração, ao pensamento social, às funções sociais, então como que eu devo falar com uma pessoa, como que eu devo me comportar, e você entender toda essa parte do social, o que é muito importante pra gente. Então quem fazia essa lobotomia frontal, apesar de sim acabar reduzindo esses comportamentos agressivos, também se transformava a pessoa praticamente num estado vegetativo. Veja mais uma vez o perigo de você ter uma única visão. Egas Muniz era viciado, era apaixonado na visão neurocientífica, e isso levou ele a grandes erros também. Tá bom, Gustavo, eu entendi que você ter uma única visão é uma coisa negativa, mas você me deu exemplos de histórias que são extremos, certo? Uma pessoa que acabou apoiando o nazismo, outra que foi contra toda a genética, outra pessoa que criou uma cirurgia, que acabou afetando várias pessoas, mas como isso me afeta no dia a dia? Como isso me afeta se eu olhar pra mim e tentar me explicar com base em uma neurovisão, o que isso vai me afetar? Bom, a primeira coisa que você pode entender é que se uma pessoa chega assim pra você e fala, olha, sua vida está assim por causa das suas crenças, você está assim porque você está dessa maneira, porque você pensa dessa forma, porque você tem crenças limitantes. Quando a gente traz esse ponto, é claro que as crenças influenciam os nossos comportamentos, isso também é cientificamente comprovado, mas não é a única coisa. A pessoa pode acabar entrando em um estado de desamparo, onde ela muda suas crenças, onde ela busca esse processo de mudança de pensamento, mas o problema dela, na verdade, estava mais selecionado, por exemplo, alimentação, ou atividade física, ou sono, ou genética, ou qualquer um dessas posas que eu falei pra você, certo? Então, a mudança de crença pode até te ajudar, mas quando você foca só nela, e você acha que só mudando ela, toda a sua vida vai mudar também, isso pode te colocar um grande estado de frustração e desamparo. Outra coisa que pode acontecer, imagina que você está ali, por exemplo, num consultório, e o médico chega pra você e fala assim, olha, a sua vida está como está, você tem esses resultados por causa da sua genética. Quando a pessoa fala assim, não dá uma impressão de que não tem o que eu fazer, de que a genética é como se fosse um julgamento, uma coisa ali que, eu tenho aquilo e não tenho o que fazer. Então, isso é muito perigoso, por mais que a gente saiba hoje que a genética não é realmente uma condenação, que ela, pra um jeito de expressar, isso vai depender muito do nosso estilo de vida, da maneira e das nossas decisões, a gente entende quando uma pessoa fala isso, que a gente não tem o que fazer, certo? Então, isso pode também gerar um estado de passividade, de, ah, eu sou assim, a minha família carrega essa genética, não tenho o que eu fazer. Outra coisa que pode acontecer é você olhar pra sua vida e pensar assim, eu acho que eu estou me sentindo assim, que a minha vida está como está por causa da minha história, porque eu passei por momentos difíceis, porque eu passei por momentos traumáticos e eu preciso trabalhar isso comigo. E aí você vai no psicólogo, você trabalha aquilo, você traz novos aprendizados, novas conexões neurais, você ressignifica aquele momento e você vai sentir, sim, muito melhor. Mas pode ser que a causa daquilo que você estava sentindo pode ser, por exemplo, uma deficiência em algum tipo de hormônio, ou então, alguma resposta ali do seu cérebro que não está funcionando como deveria funcionar, certo? Então, você ter essa visão geral de que você não é uma coisa só, que podem ter várias causas, que podem ter vários fatores, que te levam a esse comportamento, que te levam a resultados, é, sim, muito importante e todo profissional da saúde, todo profissional deveria saber essa questão aqui de quem somos nós e por que fazemos o que fazemos. Mas agora a gente tem um problema que pode ser ainda maior. Além de você pegar uma única visão para tentar explicar o seu comportamento ou o comportamento das outras pessoas, o pior que a gente vai ter aqui é você olhar para um nível de análise que não tem nenhum tipo de comprovação científica. Então, por exemplo, eu posso falar assim, sua vida está como está por causa do seu signo. Ah, porque você é de escorpião, então você se comporta dessa forma, porque você é uma pessoa vingativa, etc. Ou, então, sua vida está como está por causa de um desarranjo energético, porque dentro do seu corpo a gente tem algumas energias e eu preciso colocar essa energia com algumas barras de imã e aí você vai ficar uma pessoa regulada, você não vai ter mais esses problemas de saúde. Ou, então, sua vida está como está por causa das suas programações do seu subconsciente, porque dentro do seu subconsciente existem programações que você carrega desde a sua infância e essas programações estão afetando o seu resultado. Primeiro que signo não tem nenhuma comprovação científica, desarranjo energético também a gente não vai ter uma comprovação concreta desse desarranjo energético, a gente pode regular com tipos de imãs. E também essas programações do subconsciente não fazem muito sentido, até porque no nosso cérebro não existe o tal subconsciente, certo? Então, o que acontece? Falsos níveis de análise ou níveis de análise que não tem um tipo de comprovação científica, não tem algo mais concreto, geram também falsas estratégias. E aí você vai ter falsas estratégias de mudança, você vai buscar cada vez mais estratégias e sua vida não vai mudar. Isso vai novamente levar a uma situação de desamparo e frustração. Então, para a gente finalizar o raciocínio, entenda. Você é um todo, você é o composto de vários fatores. Você é genética, você é sua história, você é o que você pensa, você é o que você come, você é os seus hormônios, você é o funcionamento do seu cérebro, você é tudo isso. Talvez não sabendo exatamente a porcentagem de cada fator, mas um todo, certo? Isso é você, isso quem é você, isso é porque você faz o que você faz. E para você que chegou até o final desse vídeo, primeiramente, muito obrigado pela sua atenção, parabéns pela sua dedicação e eu quero te fazer um grande convite. Aqui no primeiro link da descrição você encontra a plataforma Faculdade da Vida, que hoje é uma escola de desenvolvimento pessoal do Brasil, baseada em ciência. Então, se você quer aprender um pouco mais, se você quer levar o seu conhecimento com o próximo nível, clica no primeiro link da descrição e eu te vejo no próximo vídeo ou dentro da plataforma. Até logo!